Não dá pra esquecer teus olhos A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto fica tudo bem Eu vou a duzentos por hora Mas é pra te ver mais cedo eu posso ir bem mais além Sou que morro todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo e de saudade suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida pra curar qualquer ferida meu remédio é você Não dá pra esquecer teus olhos em todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto fica tudo bem Eu vou a duzentos por hora Mas é pra te ver mais cedo eu posso ir bem mais além Sou que morro todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo e de saudade suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida pra curar qualquer ferida meu remédio é você Sou que morro todo dia Sofro todo dia vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo e de saudade suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida pra curar qualquer ferida meu remédio é você Pra todo mal da minha vida pra curar qualquer ferida meu remédio é você